Eu falei que ia fazer vídeos rápidos, eles não estão ficando tão rápidos assim, né? Desculpe, o último ficou um pouco mais longo. Aqui, há uns circuitões aí, porque se a gente... É tudo uma questão termodinâmica. É tudo uma questão de equilíbrio termodinâmico, física clássica, 1842, se não me engano, tá? Que representa o seguinte, tira de um ponto e coloca no outro, né? Não tem jeito. Se a gente fizer vídeos curtos de 10 minutos, vocês terão 50 vídeos curtos de 10 minutos, pelo menos, né? Agora, se a gente aumentar um pouco o tamanho desses vídeos, não fizesse 3 de uma hora, mas aumentar um pouquinho lá, 20 minutos, meia hora, de repente, dá pra rolar uns 3, 4, no máximo, pra cada semana, né? Simbora! Nós estamos detalhando agora um pouco o circuito de Krebs, chamado ciclo de Krebs, dentro do mapa metabólico da Borin, e a gente já viu duas coisas que são interessantes aqui, que não é isso aqui, algumas vitaminas que participam e controles que participam nos seus pontos-chave. Tá bem? Pois bem, em relação aos processos enzimáticos, as enzimas propriamente ditas, algumas curiosidades, algumas informações que podem ser ressaltadas, dizem respeito a essa primeira etapa aqui, ó, que é a etapa de conversão do piruvato citoplasmático, que atravessa a membrana, transportado, uma chamada catapulta, que é o caso aqui, metabólica, mas que coloca ele dentro da mitocôndria, e na mitocôndria ele sofre essa descarboxilação, e processo de desidrogenação, formando a cetilprenzima A, que é o seguinte, essa enzima, vamos chamar ela de piruvato desidrogenase, novamente ali, ó. Cara, eu estou gostando desse negócio, vocês estão sempre me confundindo aqui. Piruvato desidrogenase, tá? Então você pega aqui o piruvato, como eu disse, eu não vou fazer isso para todas as enzimas, tá? E transforma esse piruvato em cetilprenzima A. Beleza? Então aqui nós temos uma enzima chamada, qual que é? Azul. A enzima que atua aqui é a piruvato, vou abreviar, BH-Az. Essa enzima precisa de algumas coenzimas. Vamos ver as coenzimas que essa enzima precisa. Essa enzima precisa de vitamina B1, ou seja, precisa da vitamina B1. Essa enzima precisa de pirofosfato de tiamina, uma coenzima. Beleza? Beleza. Essa enzima está trabalhando com NAD e FAD, então ela precisa de mais duas coenzimas. Inclusive nesse processo, há produção de FADH2 e há produção de NADH também. Então nós já temos três coenzimas aqui. Pirofosfato de tiamina, FADH2, NAD, a própria coenzima A, óbvio, né? Coenzima A que vai entrar aqui nesse processo. Óbvio, 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 coenzima A entra nesse processo, então nós temos uma coenzima A. E nós temos uma outra coenzima aqui, que está representada aqui como LIP-SS. Quando você não souber, você vem aqui e observa aqui, ó. O LIP-SS é chamado ácido lipoico, o alfa-lipoato. O ácido lipoico é considerado hoje um dos maiores combatedores pela ciência de rádios e carnes livres, mas ele é lipofílico. Então é um pouco problemático em relação à endorina. Aquela história das vitaminas também, né? A vitamina hidrossolúvel, beleza? A vitamina lipossolúvel ruim porque acumula no tecido. O excesso dela é muito mais prejudicial. Beleza? Então, nós temos... Oh, perdão. Nós temos nesse processo aqui, né? Se vocês contaram, cinco coenzimas, né? A gente tem... Agora eu vou acertar. Não. Vou acertar aqui, ó. P. Ah, acertei. Então, a gente tem cinco coenzimas participando desse processo. A gente tem... A coenzima A. A gente tem... NAD. Mais. A gente tem... FAD. É... Salfade. A gente tem... Ácido lipóico. Vamos colocar como lipoato. E a gente tem aqui também... É... Lipoato e THPP. Lembrar que THPP é pelo fosfato de tiamina normal. Certo? Esse aqui está no final? Não, né? Não. Então, nós temos aqui, ó. Basicamente, cinco coenzimas. Cara, para pra pensar. Isso não está aí à toa. Isso não está aí à toa. Se você tem cinco coenzimas para uma enzima poder trabalhar, significa que se faltar uma, ela já não trabalha legal. Então, esse ponto é um ponto de extrema regulação metabólica. E não é à toa. Você está no citoplasma com piruvá fazendo fermentação. Você surge dentro da mitocôndria com esse mesmo piruvá. depois converte em NACETAP para fazer respiração. Então, ali você tem um elo de ligação entre o processo anaeróbico e o processo aeróbico. Em alguns seres vivos, acontece, inclusive, na membrana celular, arqueobactérias, por exemplo, não tem um ciclo de Krebs, mas tem enzimas muito parecidas na membrana celular. Uma especialização evolutiva fez com que, de repente, a gente tivesse uma organela lá chamada mitocôndria, que dizem alguns, aliás, não são alguns, né? Já está muito bem atestado isso, que teria sido uma evolução de uma bactéria dentro de uma célula que se está transformando em uma mitocôndria, posse de Lin Margulis, uma senhora já falecida que dava a consultoria de exobiologia para a NASA no final da sua vida. Ela é fantástica, a biografia dela é fantástica. Lin Margulis. Pois bem, então você vê que aqui é um processo neválgico de controle. O curioso, estamos com cinco enzimas aqui, é que se a gente entrar aqui dentro do circuito metabólico, se a gente entrar aqui dentro e pegar essa danadinha aqui chamada oxoglutarato 2-hidrogenase, que eu falei para vocês que também é conhecida como alfacetoglutarato, por causa desse oxo aqui, esse oxo é z-ceto, e ceto tem a ver com gordura de alguma forma, cetogênico, corpos cetônicos, isso tem de alguma maneira a ver com gordura, cetose. Então, esse oxoglutarato, vamos colocar aqui do jeito que está no mapa, veja bem, ele está utilizando THPT, não o oxoglutarato, essa enzima aqui, a desidrogenase do oxoglutarato, está usando THPT, está usando o NADH, está usando o lipoato, está usando o FADH2, está usando a coenzima A. Show, né? Quer dizer, enzimas que estão em pontos distantes estão utilizando o mesmo conjunto de coenzimas. aí você conclui que essa oxoglutarato da desidrogenase é vital também para o processo de controle que mantém esse mapa no seu funcionamento. Ah, certinho. Então, tanto essa daqui, vamos colocar em azul, como a, como é que é? Oxo, né? É porque às vezes aparece oxoglutarato. Meu medo é que você vai procurar oxoglutarato vivo e a gasa que você não vai encontrar. ela chama, tem a minha chamada de alfacetoglutarato. Essa tem mais provável você encontrar. desidrogenase. Aqui eu vou colocar uma rede ciências para dizer que em um determinado ponto, tá? Vamos pegar. O que você vai pegar? Você vai pegar, se você observar aqui, né? Você pega esse oxoglutarato, essa enzima vem, vamos, é como se abreviasse todo esse processo aqui, tá bem? E ela o convertesse diretamente aqui para sucinil com enzima A. Lembra o que eu falei? Você precisa ter uma coenzima A, o produto seguinte tem que ser a coenzima A também. não dá para fugir. Então você tem aqui o alfacetoglutarato, vou colocar como óxoglutarato. E isso aqui se converte em sucinil, sucinil com enzima A. Tá certo? Então, também essa enzima você tem, vamos exemplificar que essas mesmas cinco coenzimas também são coenzimas que atuam para essa outra enzima. Alguma outra no mapa que faz isso? Não, um mapa não, um mapa tem. Mas alguma outra no ciclo de Krebs? Não, essas duas, então elas são pontos de controle muito importantes, certo? Isso como enzimas. Vou mencionar aí mais umas três enzimas só e fechar o boteco. Uma outra enzima, essa enzima aqui, a citrato sintase, é que você tem o citrato sintase que pega acetil-CoA e forma citrato. E por outro lado, você tem esse acitrato em liase, que é de irise, que quebra o citrato em oxaloacetato. É aquela bagunça do mapa metabólico. Tem enzima para tudo aqui. O que importa é que ela fabrica, entre aspas, sintetiza através dessa condensação, condensação endólica aqui do ácido do oxaloacetato para o acetil-CoA. e a partir desse momento você tem aqui o citrato e esse citrato se transforma em isocitrato. Aqui tem uma curiosidade que é esse floracetrato que eu tinha mencionado para vocês. Esse floracetrato ele é inibidor da enzima, enzima chamada conitase. Vou acertar. Então uma outra observação, vou colocar aqui essa primeira observação, uma segunda observação, aqui embaixo, uma segunda observação é sobre a enzima aconitase. Vou colocar assim, citrato. Se converte em isocitrato. E você tem aqui no meio uma enzima em azul chamada de aconitase. Essa aconitase ela pode ser inibida, vou colocar uma inibição em vermelho, não, não, essa inibição em vermelho fica muito chave, eu coloco em verde, não deveria, né? Mas ela pode ser inibida por uma erva muito famosa chamada cafezinho. Inclusive, é uma erva arbustiva, também conhecida como erva de rato, que tem aqui na região do sul de Minas, que possui uma substância chamada fluoroacetato. ocorre que metabolicamente esse fluoroacetato se transforma em fluoroacetato. E ao se transformar em fluoroacetato, essa substância, veja, fluoroacetato, citrato, inibição competitiva, com um KI, nossa senhora, muito pequenininho, né? Lembra que KI é uma constante de dissociação. Então, esse KI, como é muito pequenininho, a dissociação é muito pequenininho, ele se liga, o fluoroacetato, ele se liga e inibe a conitase. Ao inibir a conitase de uma forma irreversível, praticamente, o que que ele faz? O que que ele faz? Ele faz nada mais, nada menos do que quebrar o Krebs. Aí, agora, quebrar o Krebs, quebrar o Krebs, não crebar o Krebs. Ele interrompe o circuito de Krebs exatamente aqui, nesse ponto. E aí, tudo que deveria ocorrer para frente, que é a produção das coenzinas de oxifrodução, não é comprometido. Então, se eu não produzo, por exemplo, de oxifrodução, se eu não produzo ATP, a célula não verve. Você não tem a respiração celular. Tá certo? Então, esse é um ponto importante. Então, os casos bem doidos aí, por exemplo, zoológico de São Paulo, na década de 80, teve intoxicação de mais de 82 animais, desde passarinho, cobra, até elefante, que veio a óbito, porque um ex-tratador que foi mandado embora, botou o fluoroacetato na ração. Bate um Google aí, porque eu não quero ser processado não. Beleza? Aí você tem uma outra operação metabólica, eu vou mostrar só essa operação metabólica, a gente encerra esse videozinho, aí eu reinicio outro, e depois a gente para com o Krebs, tá bom? Então tá. Uma outra operação metabólica aqui do circuito, ó, ciclo de citrato, que é bem interessante. Veja que doido, cara. Esse aqui, esse elemento aqui é chamado citrato. Muito bem. Ele é um substrato para essa enzima aqui, ó, isocitrato de hidrogenase, onde haverá a produção das coenzimas, a primeira leva de coenzima de oxirredução, a primeira leva de NADH. Essa enzima que está aqui, tá bem? Mas olha que barato, você tem uma bifurcação aqui. E essa bifurcação faz com que, em plantas e micro-organismos, esse mesmo isocitrato se converta em uma substância chamada glioxilato. Essa substância não está aí à toa. Se ela estivesse à toa, não teria o nome do ciclo, ciclo do glioxilato. Esse ciclo acontece só em vegetais, micróbios, mas em vegetais. A importância desse ciclo é sem equanome. Esse ciclo do glioxilato é responsável para produzir açúcar. Então, ácidos orgânicos que estão alocados no ciclo de Krebs se convertem em açúcar e com um rendimento sem perda de carbonos. Por que eu falo sem perda de carbonos? Porque se a gente observar um pouco intimamente esse ponto do isocitrato, a partir desse ponto para a direita, eu tenho a primeira perda de CO2 e um pouco mais para cá eu tenho a segunda perda, perda entre aspas, liberação de CO2. Então, nesse ponto aqui, o isocitrato se mantém para glioxilato. Aqui está representando como sendo um composto de dois carbonos, mas você tem mais de um sendo formado, inclusive. E você tem uma liase que faz aqui. Então, você tem o isocitrato aqui, vem essa isocitrato liase, forma esse glioxilato aqui e forma esse succinato aqui em cima. Então, nós temos quatro carbonos aqui em planta e em próbata, né? Vê de membro. E dois carbonos aqui. Então, manteve os seis carbonos, não houve perda de carbono, não houve liberação do CO2, sem culto crepes. É um atalho, se você observar, isso aqui é um atalho no crepes. E é um atalho no crepes que vai permitir depois, como nós veremos no outro circuito, no cabólico, a conversão de oxalacetá, que está aqui, em glicose. Então, a planta consegue fazer isso. O grande lance desse processo, que eu queria chamar a atenção, de outra vez, né? Vocês lançaram bacana de novo, é que aqui você tem uma enzima chamada isocitrato de exorogenase e aqui você tem um isocitrato liase. Então, uma vai render as coenzimas e a outra vai quebrar o composto. Vai quebrar o composto no meio. Alguns autores acham que trata-se da mesma enzima. E a pergunta que eu vos faço é, quando a célula vai saber que ela precisa pegar esse isocitrato e continuar degradando, ou quando ela pega esse isocitrato, preserva os seus carbonos para fazer açúcar. Show, né? Eu acho. Então, vamos colocar para cá, eita, eita, dois, três. Então, uma terceira observação é a observação do complexo da isocitrato DHase barra liase. Certo? Barra liase. Esse isocitrato de exorogenase, via de regra, degrada, vamos colocar assim que ela está participando de uma degradação, enquanto essa liase está participando de uma síntese e a gente tem uma molécula em comum aqui que é a glicose. Ah, não, aqui vai confundindo. Essa aqui está participando da degradação da glicose de forma indireta, nem seria glicose, né? O esqueleto carbono que está vindo lá pelo bar, vamos botar a glicose. E essa aqui está participando indiretamente da síntese de glicose. Como que a célula sabe que é a hora de fazer uma e a hora de fazer a outra? Resposta. Lembra daquela história? Isso aqui vai ser parecido com exorogenase barra glicoquinase. Lembra daquela história da exorogenase barra glicoquinase? Você tinha uma diferença de Km, né? A diferença de Km é lá da via glucolítica. A diferença da funcionalidade dela era em cima da diferença de Km. Mas isso para enzimas que são a mesma coisa. Aqui as enzimas não são a mesma coisa. Uns acham que são enzimas diferentes, outros acham que são sítios catalíticos distintos de uma mesma enzima. Olha que doido! Então é como se você tivesse agora não um disjuntor para ligar e desligar ali, mas como se você tivesse um disjuntor múltiplo que você sintoniza se você quer ligar um ou desligar o outro numa mesma válvula. Ah, sei lá como é que funciona. Isso não é válvula, não. Basicamente, essa daqui tem um baixo Km e essa aqui tem um alto Km. Da mesma maneira como a gente brincou ali para a exocinase e vinculquinase isso significa o seguinte. Se tem um baixo Km ele atinge a velocidade máxima mais rapidamente o que faz com que o K-isocitrato desidrogenase seja preferível no processo. Ou seja, o ciclo de Krebs seja preferível. Alto Km significa que eu preciso de alta concentração de isocitrato de isocitrato alta concentração de isocitrato para poder obter a lise ou seja, a função dessa aliase aqui. Isso significa do ponto de vista mais estético que quando eu tiver com o ciclo de Krebs funcionando mal e porcamente eu preciso de ATP eu vou rodar com o ciclo de Krebs pelo exocitrato da exodrogenase. Quando ele já estiver saturado eu já estou produzindo muito ATP já está tudo belezinha o excesso desse isocitrato ele ia apontar aqui no quadro o excesso desse isocitrato aqui, então a primeira versão seria eu continuar o Krebs baixo Km o excesso de isocitrato aqui vai fazer com que eu ative essa enzima que é a lise e aí eu vou participar de um processo que vai encurtar o mapa metabólico diretamente olha que doido diretamente por um caminho produzindo succinato ou por outro caminho que já vai me produzir oxalacetato aqui. Então aqui onde ocorre a perda de CO2 deixa de acontecer aqui não ocorre mais a perda de CO2 e eu preservo os carbonos para a síntese isso é muito doido eu acho muito doido muito doido